Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais este vídeo. E neste vídeo iremos abordar um assunto que é muito importante, bastante interessante, que é você, cidadão comum, ter a possibilidade de ter o seu porte de arma de fogo. Exatamente, eu disse porte e não posse. Para quem não sabe, posse, possuir uma arma de fogo, é ter a permissão para ter uma arma de fogo na sua residência ou no seu estabelecimento, desde que proprietário ou responsável direto sobre esse estabelecimento. Então vamos lá, vou te dar aqui cinco dicas, são cinco possibilidades de você ter o seu porte de arma de fogo. Talvez tenham mais possibilidades, mas vou citar aqui, vou elencar aqui aquelas que eu considero mais fáceis, mais comuns. Vamos lá, primeira, não está pela ordem aqui de facilidade não. Primeira, entrar para alguma força de segurança pública, ou seja, algumas das nossas polícias. É polícia militar, polícia civil, polícia federal ou também as guardas civis municipais. De forma geral, acredito que nas polícias, a partir dos 18 anos, já é permitido ingresso, mas consulte aí em cada corporação qual a idade mínima e idade máxima também. A polícia militar, até um tempo atrás, eram 31 anos a idade máxima para você se inscrever, entrar na polícia militar. Acredito que em todo estado, eu falo aqui do estado de São Paulo, mas pesquisa, é muito fácil. Então entrar para a polícia é a primeira possibilidade que você tem e automaticamente se formando na polícia, militar, civil, guarda municipal ou polícia federal, você já terá o seu porte de arma de fogo. Também cabe ressaltar aqui que cada corporação tem as suas restrições também com relação ao porte, se ele é municipal, se ele se estende ao estado ou se ele é um porte de arma de fogo federal, ou seja, em todo o território nacional. Segundo a possibilidade agora, para alguns é mais fácil do que ser um policial, mas depende da sua vocação, do seu bolso também, da sua disposição e uma série de fatores. É você tornar-se um CAQ. Para quem não sabe, CAQ é uma sigla para caçador, atirador e colecionador, que hoje no Brasil somam quase um milhão de integrantes e esse contingente, só a título de curiosidade também para você ver como essa força civil, que são os CAQs, é importante para a segurança pública do Brasil. É claro que não faz parte, né? Alguém vai dizer assim, ah, não faz parte do artigo um 4x4. E daí, para mim, o que vale é a segurança efetiva e não a segurança no papel, pois amanhã um CAQ armado pode salvar a minha vida e a vida de um familiar meu. Isso, para mim, é o que importa, a conversa fiada eu deixo para quem gosta de perder tempo com conversa fiada. Eu sou um cara totalmente favorável aos CAQs. Tem CAQ que não tem responsabilidade com arma de fogo? Sim, tem, mas tem policiais que também não tem. Então, tornar-se um CAQ no Brasil é relativamente fácil, claro, né? No Brasil tudo é burocrático, também nada é barato, mas também isso é muito relativo. Se você tem, tornar-se um CAQ, a segurança da sua família, a prática do tiro esportivo, ou então a caça, claro, de animais autorizados permitidos por lei. Se você tem esse estilo de vida como prioridade, eu espero que tenha, porque ter a segurança da própria família tem que ser prioridade, né? Eu repito aqui, claro, estou falando para homens de verdade, tá? Então, você pode sim deixar de lado o cinema, um pouco do cinema, um pouco da cerveja, um pouco do seu lazer, seja ele qual for, fazer uma poupança aí e tornar-se um CAQ, claro, cumprindo todos os requisitos exigidos pela lei. Bem, eu sei que existem muitas dúvidas sobre como tornar-se um CAQ, como tirar o seu CR, mas no próximo vídeo eu trago aqui um amigo meu que é despachante, especialista nesse assunto e nós vamos, nós não ele, né? Que eu pouco entendo, eu não sou CAQ, eu sou agente de segurança pública, por isso tenho meu porte de arma de fogo, mas vou trazer aqui um especialista sobre esse assunto e o vídeo vai ser bem interessante. Então, fica ligado no canal. terceira possibilidade agora, eu sei que vocês já vão chorar pra caramba aí, a alange é muito difícil, é difícil, mas não é impossível que é conseguir o porte de arma de fogo pela Polícia Federal. Eu vou citar aqui algumas possibilidades. A primeira, você comprovar efetiva necessidade, eu sei que depende da avaliação do delegado de Polícia Federal da região, eu sei que depende do humor dele, da vontade, eu sei de tudo isso, mas é uma possibilidade, por exemplo, você sofrer uma grave ameaça, né? Ou de repente várias ameaças, é uma possibilidade, ok? Outra possibilidade é você ser dono, ser proprietário de uma loja de armas, tá? Amigos meus aqui na cidade, são dois irmãos que possuem uma loja de armas de fogo e ambos conseguiram, junto à Polícia Federal, o porte de arma de fogo. Então, é uma dica que fica pra você, ô, Lange, mas é muito caro eu abrir uma loja de arma de fogo. Cara, eu tô falando aqui que é uma possibilidade, não tô falando pra você fazer isso de forma alguma. E talvez existam aí outras justificativas pra você solicitar junto à PF o seu porte de arma de fogo. Então, fica registrado como uma terceira possibilidade. Difícil, mas não impossível. Ô, Lange, esse boné aí, o que tá acontecendo? O que tá pegando? Tá sol? Está embaixo da sombra? Será que erraparam sua cabeça? O cabelo tá feio, vou cortar hoje, eu acho. Mas não é esse o motivo, não. Isso aqui é um oferecimento do melhor clube de tiro aqui da região, tá? Eu moro em Nimeira, o clube fica em Arthur Nogueira. Estou falando da Vip Gans, que é o clube do qual eu sou sócio. Um lugar excepcional, não só pra você fazer a sua prática de tiro, seja esportivo ou voltado à defesa, ou como hobby, não importa. É um lugar excelente também pra você levar toda a família. Mulher, criança, um lugar, um ambiente extremamente familiar, extremamente confortável, seguro. Tem lanchonete, restaurante, tem uma boutique à parte lá pra você comprar seu equipamento. E também tem... Tem também, tá? Você já entendeu, né? Aqui, nessa plataforma, não pode falar sobre... Já entendeu? Valeu. Quem é da região aqui, vai lá conhecer. Vip Gans. Quarta possibilidade agora, não vão me xingar não, hein? É você fazer. Vamos começar pelo... Claro, né? Começar do princípio, começar do começo. É uma redundância, claro, óbvio. Faça uma faculdade de direito e prece um concurso pra juiz ou pra promotor, né? Torne-se um promotor de justiça, um magistrado e você terá. É difícil pra caramba, eu sei. Mas muita gente consegue porque você não conseguiria. Então, torne-se um juiz ou promotor e você terá o seu porte de arma de fogo e vê um benefício muito grande junto, que é um alto salário também, né? Uma carreira promissora. Então, olha só que dica excelente. Pra você, só essa dica já vale um curtir, não vale? Tomara que você torne-se um juiz, um promotor e ajude também, né? Claro, as pessoas de bem nesse país, sem dúvida, o Judiciário é um poder, um dos poderes, né? Dos três poderes, que é fundamental pra um Estado democrático de direito, pra nossa democracia. E a quinta possibilidade é também você entrar nas Forças Armadas. Não são todos os membros de Forças Armadas que têm o porte de arma de fogo. Claro, eu estou falando fora do quartel, fora do serviço, porque lá dentro, claro que de serviço, claro que o soldado entrou hoje, ele já tem lá o porte de um fuzil. Estou falando nos horários de folga, tá? Alguns membros das Forças Armadas têm e outros não têm, mas cabe a você pesquisar, porque o assunto é bastante longo, mas é uma outra possibilidade também. Bem, eu prometi cinco aqui, dicas, né? Cinco possibilidades de você adquirir, ter o seu porte de arma de fogo. Mas vou dar uma de lambuja aqui a sexta, você não esperava por essa. Então aproveita e se inscreve no meu canal, que aqui tem dicas muito boas pra você, dicas exclusivas que você só vê aqui. E vai mais uma, então. Auditores ou fiscais da Receita Federal também têm porte de arma de fogo. A entrada na Receita, um órgão público, é mediante concurso. Estude pra isso. Se você tiver qualquer vocação, é mais uma possibilidade. Assim você terá o direito de proteger a sua família e, claro, a si mesmo, sendo um auditor ou um fiscal da Receita Federal. Valeu? Só tem um porém aí. Um bom salário e a facilidade de você entrar num cargo, seja num setor público ou privado, costumam ser inversamente proporcionais.